Música Eu Clique Noite, hoje aqui na pizzaria Vero Verde, a gente acompanha o evento, mais uma grande ação da ONG Cafquero, ao meu lado a Rita Reis. Hoje é o encontro das mulheres empresárias e profissionais liberais do grande ABC. Uma 150 mulheres, né Rita? Deixa eu dar um beijão. Parabéns pelo evento, evento importante, que tem o cunho completamente assistencial. Parabéns, boa tarde. Boa tarde, é uma honra mais uma vez ter a cobertura do Clique Noite, nessa tarde maravilhosa, onde a gente está abraçando pela primeira vez aqui em Santo André, empresárias, profissionais liberais, mulheres no geral. Mas o foco são para mulheres que não param e que fazem a diferença. Então nós trouxemos mais ou menos umas 25 patrocinadores para poder incrementar essa obra social. Nós temos algumas festas, né? Algumas ações que a gente desenvolve durante o ano. Que é o Dia das Mães, na comunidade do Jardim Santo André, missionários através da Pastoral da Criança, que é o nosso link lá dentro. Temos também, até o ano passado, fizemos bastante apoio. 2010, 2011, 2012, nós fizemos a festa do Dia das Crianças no Caminho Ananias. Edileus, um beijo para você, Dona Terezinha. Vocês moram no nosso coração, que é uma entidade espírita. E também desenvolvemos atividades assim, que bairro nós vamos hoje? Nós vamos para tal bairro. Então a gente faz o trabalho como oradores de rua. Nós sabemos que nós temos muito a agradecer, né? A Deus, independente de religião. Nós somos supridos de muitas coisas. Então a gente estende a mão para quem precisa. E esse é o foco da ONG, Café Care. Cuidando de quem precisa, estendendo a mão para quem precisa. Agora, a gente há quantos anos tem a Café Care? Então o Café Care, ele tem mais ou menos uns 12 anos. 12 anos já de trabalho assistencial. A comendadora Denise Halawi já desenvolve esse trabalho há vários anos. Por isso ela ganhou títulos de comendadora. E o esposo dela é de chanceler. Muita obra social em todo o Brasil. É que assim, é um trabalho de formiguinha, né? Cada um faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Daqui a pouco ela estará conosco também. Ela faz uma palestra hoje motivacional. Por sinal, em cima disso, como é o programa desse evento? Que a gente já aproveita, porque depois você entra em contato. Principalmente você, mulher, entra em contato com a Café Care, para que participe das outras ações, já que são várias durante todo o ano. Como é o programa desse evento de hoje aqui? Para as pessoas entenderem. Nós vamos ter uma palestra motivacional com a comendadora Denise Halawi. O tema é tempo de conquistar. Então nós temos que aproveitar isso. Conquistar, aproveitar o que nós temos e desenvolver isso em trabalho. Transformar isso em business, em negócios. Inclusive nós temos depois uma reunião. Não só mulheres, mas os homens também estão convidados. Chamado Business Victor de Varne, que é a Vitória Empresarial Divina. Então a gente se reúne uma vez por mês para fazer business, fazer negócios. E também trocar experiências com situações. O que foi bom para mim pode ser bom para outro. O que não foi bom para mim, eu já falo, olha, não é esse o caminho. Uma bela relação, um belo networking. Isso. Gente, sem networking a gente não caminha. Porque eu não conhecia pessoalmente o Edmir Cleto, a Fernanda. Como é o nome do... Renan. O Renan. Eu falei que eu ia falar dele. Que está filmando, fazendo a matéria para nós. Então assim, isso é maravilhoso. Através da Vila Bela, que fizeram o link com eles, nós estamos se conhecendo. Se não, boa lembrança. Um beijão para a Carmen da Vila Bela e para todos os outros 24 parceiros, patrocinadores desse evento muito importante, a Surreal. Quer dizer, se a gente for citar, eu tenho que citar todos. Mas, encabeçando a Vila Bela, a gente parabeniza a todos os patrocinadores que hoje ajudam e muito a realização desse evento. Não teria como eu fazer nada sem eles, sem vocês que estão aqui prestigiando. Temos que ajudar, todo mundo colaborar. Rita, um grande beijo. Dá nosso vídeo aqui, os contatos, para que o pessoal possa entrar em contato com vocês. Tá bom? Obrigada. E grande evento. Parabéns. Deus proteja vocês. Obrigada. Obrigada. Super beijo. E até novembro, se Deus quiser. E até novembro, se Deus quiser.